A CIDADE NO BRASIL E neste terço rezamos os mistérios luminosos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Orgai por nós, Santa Mãe de Deus. Orgai por nós, Santa Mãe de Deus. Vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. O nosso asilho está no nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Primeiro mistério. O batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus, sem nunca ter pecado, aproxima-se dos pecadores para receber, com humildade e com eles, o batismo de João. Dá-nos, Senhora, a graça de um coração humilde, para que saibamos seguir os teus passos. Pai nosso, que sejam os céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos deu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. nova doutrina. Mostra-nos o Seu Filho e, como na boda de Cana, pede-nos para fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Pai Nosso, Senhor, 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 perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido e não nos deixas que ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós pecadores, agora em hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente os mais precisarem. Terço mistério O anúncio do reino de Deus Um convite à conversão A pregação de Jesus chega-nos hoje através do Evangelho Dá-nos, Senhor, a graça de o sabermos escutar E deixar agir livremente na nossa vida cotidiana Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome Venha o nosso vosso regno Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Quarto mistério A transfiguração de Jesus no Monte Tabor Ajuda-nos, Senhor, a transfigurar as nossas vidas Segundo a vossa vontade Para que possamos também nós Um dia contemplar a vossa glória no céu Pai nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a cá e nos dai ofendido E não nos deixes que ir em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E a vida do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E a vida do nosso, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, queia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Rogai por nós que recorremos a vós Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Quinto mistério Jesus institui a Eucaristia na última ceia Com os apóstolos Em cada Eucaristia Jesus dá-nos o seu corpo e sangue Como o alimento que nos dá força Para alcançar a vida eterna Abençoado seja o Senhor Pela abundância dos vossos dons A Eucaristia é verdadeiro banquete Onde Jesus Cristo se oferece como alimento Pai nosso que seja nos céus Santificado seja o vosso nome Venha o nosso vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo O Maria concebita sem pecado O meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Salve Rainha Mãe de Misericordia Vita do Sura Esperança Nossa Salve A vós Próxim Sospiriamo Giramento Luz Sorando Nesta balla De lacrimas Eia Poi Cisar Avocata Nossa Misericordiosa E depois Testo E tesero Salve Jesus Bendita o fruto do vosso ventre O clemente O pedreosa a doce Virgem Maria Nossa Santa Mãe e Deus o Senhor Rezamos três Ave Maria pelo Santo Padre pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus bendita sois vossa entre as mulheres o Senhor é convosco bendita o fruto do vosso ventre o sharp bendita o fruto do vosso ventre Que sempre promoveis a pietade sincera do vosso fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E do Santo Francisco de Santa Marta Assiste benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de pietade Se vá-o transformando a imagem do vosso Filho Que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Abençoe de Deus Todo-Poderoso descendo sobre de vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo